Se você pensa que tá tudo terminado E que tudo acabou Uma coisa eu te digo nesta hora A última palavra é do Senhor Se você se ajoelha E não consegue mais orar Pensa que os teus inimigos Me farão Mais uma coisa Eu quero lhe falar A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Torre e poste da tua bênção A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Torre e poste da tua bênção Esse amor daqui Não está tudo terminado Em tua vida O teu Deus nunca mudou O que promete Ele cumpre E não falha Não duvides do Senhor Deus é Deus Sem você E o que é você Sem Deus O teu erro com o Senhor O teu amor não foi quebrado Sinta agora Esse recorro de poder A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Torre e poste da tua bênção Hoje aqui Torre e poste da tua bênção Hoje aqui Torre e poste da tua bênção Hoje aqui